Lindo, 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 olha, maravilhoso, não tinha ido, conhecemos muito cidades de Portugal, mas não havia visto nada assim tão lindo, tão bem decorado e muito bonito, muito bonito. Tem acompanhado outros eventos pelo país, é possível estabelecer comparações, digamos assim? Olha, não muitos eventos, mas muitas cidades, né, alguns eventos sim que já conseguimos pegar, mas muitas cidades e aqui a Tomar viemos muito seguido, né, gostamos muito da cidade, mas estávamos esperando justamente essa festa, que a gente sabe que é de quatro em quatro anos, para poder ver como é, né, porque uma coisa é você ver um vídeo na TV que não é nada, né, é bom ver com os olhos. Já o disse, vem muito a Tomar, o que é que vos traz a Tomar? Olha, toda essa atmosfera templária, né, e a cidade toda é muito encantadora, o fato de ter muita história, eu acho que é uma das cidades mais antigas de Portugal, né, dada a fundação pelo mestre da ordem e pronto, a cidade além de ser muito bonita, com esse evento, então, é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, é a cereja do bolo, é essa época do ano, onde há essa festa tão bonita, as pessoas que decoraram, as pessoas que trabalharam nesse empenho, se via muito nas ruas ontem, orgulhosas do trabalho feito, né, e o resultado disso, o impacto que está causando nas pessoas é impressionante. Vão ficar naturalmente nos próximos dias para ver o resto, não é? Certamente, não vamos deixar de perder essa oportunidade que é de 4 em 4 anos, né, temos que aproveitar. Sim, sim, vamos ficar, né, nós viemos muito seguido porque nós temos autocaravana, então nós ficamos na área que é ótima, né, está precisando um pouquinho de cuidado, mas está muito boa e é muito próxima ao centro, né, e facilita muito a vinda, mas também porque a gente gosta muito daqui, né, gosta muito de vir para cá, acho que já é a décima vez, né, nós estamos em Portugal já há 7 anos e sempre viemos para cá porque realmente a cidade nos encanta. Estão a viver onde, em Portugal concretamente? Nós viemos em Lisboa. Também tem grandes festas a capital, né? Tem festas, mas olha, é a cidade de Lisboa, é demais, é a capital do país, mas o charme e das cidades do interior, assim, dão um toque especial no visual, na cultura, né, então assim, é uma oportunidade única e quem puder sempre vir nessa época, apesar de ser 4 em 4 anos, mas que calhar dá sorte de estar por aqui, não pode deixar de perder essa oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.